Oi galera, vídeo novo no canal, estamos aqui no Cascade Gardens e vamos pescar hoje nessa quarentena, mais de um mês de quarentena, a gente passou e a gente vai ter que coletar o nosso próprio alimento, a base da pesca, porque não tem mais nada para comer no mercado, em nenhum lugar. A crise de fome está intensa, vamos pescar nosso peixe, nosso alimento, se Deus quiser a gente vai comer alguma coisa hoje, então fiquem atentos aí galera, nesse parque aqui, vamos chegar lá no fundo, a gente tem um lugar bom para pescar, onde não tem muita correnteza, é lá que a gente vai jogar nossa isca, então tamo junto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá embaixo jogar aí no meio, vamos ver o que vai virar É nóis Tá bom, véi Vai quebrar, véi Tá bom, tá bom Caralho, primeira vez que vem aqui Vem, vem, que é uma louca Tem esse nome que faz É, peça aí o coraçãozinho É, vamos montar várias vezes Montar É mais ou menos isso daqui, entendeu Vai por uma chumbada e um anzol Não É Não, não viaja não Aí ó Assim Mano, não vai pegar um bicho? Tentei com o negócio Tentei com o negócio Vai trazer um sharkzinho Que eu tava lá aqui, meu coração, véi Ó Filmando aqui ó Acompanha aqui ó, tem câmera pra mim Não Não, não assim cachorro Como assim, véi Olha que o cachorro fez Ué, nunca tá seguindo essa foto É du É du É du Tem que tirar o camarão, véi Tem que fazer outro esquema Tem que ir em dobro, porra Tem que precisar de comer o camarão e eu Coraçãozinho Tem que tirar o camarão então? É, não, mas tem que fazer outra linha Não, tem que fazer outra linha Segurei, segurei Vou jogando assim ó Vou jogar num lugar mais pesado Vamos vai Mano O peixe grande tá pra lá Quer ajuda? Pessoa, peça a boca Nossa, que bosta Travou aqui Vai de novo É, vou jurar de novo Ó, se tiver algum grande ele vai grudar aqui já Tá travando a linha aqui ó Tá travando a linha aqui ó É, véi Tem que ter um limite dessa linha Mas vai jogar assim ó Desce os patos É, ó Agora deixa ela ir um pouco Desce E como é que faz assim mesmo? Só ficar esperando agora? Agora vou segurar aqui Vamos armar Preparou? Vou pegar armário aqui ó Deixa eu ver Deixa eu ver Agora eu relaxo ela Agora eu relaxo ela Vou puxar Vai levar a bike junto A gente não leva a bike junto Se ele ia puxar o freio de pão Deixa eu arrumar a outra lá Ó Aí o... o frango Hã? A Isa Não, não tô desperdiçando a comida Tô desperdiçando não Deve ser... Deve não né Eixão Não Laguinho Dizem ele A última vez que ele veio aqui Que ele pescou um peixe de 15 kg Eu acho que é história Mas vamos ver hoje Como é que é aquela história lá Que você pescou um peixe de 15 kg Foi aqui? Que história? Foi aqui? Não Foi não Deixa eu ver Você colocou aqui ó Só tirar assim ó Mas vamos meter o outro Se mexer essa vara aí você não avisa Tô de olho Aí ó Se for separado aqui ó Vamos testar isso aqui primeiro Isso aqui é o chumbo? É Olha lá Acho que pegou Aí cadê o... O bagulho? Que bagulho? Peração lá Bom É bem provável que pega velho Tem que ficar olhando a vaca A vaca? A vaca? Vamos lá Vamos pegar a sua Olha lá A linha aí velho De olho pô Que safado Volta lá ó Vai voar a sua linha Vai coroninha Faz alguma coisa aí Puxa a linha aqui que eu vou fumar jogando Vai ter que ter uma jogadinha aqui ó Uma jogada clássica Na boca do peixe Na boca do peixe Então vai Olha Travou de novo Tá com a linha A ideia é falar Galera Galera Jogamos a nossa linha aqui ó Vamos nesse pico Esse pico parece ser bom Tá armado aqui ó Se puxar não vai saber Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau Olha O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?